Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à plataforma do Centro de Juventude Cajueiro. Iremos te apresentar o ambiente onde os nossos cursos acontecem. Para entrar na plataforma EAD do Cajueiro, basta digitar no seu navegador ead.cajueiro.org.br Esta é a nossa plataforma de ensino à distância. Após ter realizado sua matrícula, no canto superior direito, clique em Entrar. Digite os seus dados. Você será encaminhado para a página inicial que contém os cursos que você se matriculou. Clique na figura com a indicação do curso. Pronto, esta é a estrutura básica que contém todo o conteúdo do seu curso. Todos os cursos são organizados em módulos e etapas, que geralmente são denominados de trilhas e rotas. A trilha te levará a uma aventura, e para esta aventura você possui várias rotas. Clicando na rota, que pode ser acessada quantas vezes for necessário, você encontrará nosso material didático, que o ajudará a percorrer esta rota. Geralmente, nossos conteúdos são apresentados em vídeos formativos, que o auxiliará na compreensão do tema proposto. Rolando a página, você encontrará um espaço, geralmente um texto que o orientará no desenvolvimento do curso. No decorrer do texto, podem aparecer links que te encaminhará para vídeos e ou textos que ajudam na dinâmica proposta. Sugerimos que você faça o seu curso de forma interativa, com os seus colegas e com os monitores, deixando sempre no espaço dos comentários as suas opiniões, dúvidas e sugestões. Essa ferramenta é muito importante para que nossa aprendizagem se dê de forma interativa. Leia também os comentários de seus colegas. Além dos textos, é possível enviar links, vídeos e imagens. Logo abaixo na plataforma, temos um espaço que te permitirá enviar arquivos quando solicitado. Para isso, clique em Escolher arquivo, localize em seu computador o arquivo a ser enviado, clique na opção verde Enviar comentário. Pronto! Seu arquivo foi enviado com sucesso. Rolando até o final da página, você poderá confirmar o envio do seu arquivo. Para o seu controle, as mensagens não lidas são marcadas de vermelho. Você poderá reagir aos comentários dos seus colegas, atribuindo-lhes estrelas. Você pode também dar sua opinião nos comentários existentes. Os comentários dos facilitadores são logo identificados por estarem marcados com um sombreamento cinza. No final de cada rota, propomos uma avaliação, como forma de síntese do aprendizado, além de ser uma exigência para certificação. Vá até Iniciar avaliação, responda as questões e, ao terminar, clique em Finalizar avaliação. Aqui, no lado direito da plataforma, você encontrará o programa do seu curso, com emenda, objetivos e conteúdos. Quando previsto, você encontrará também o link para os encontros ao vivo, através de uma plataforma virtual, Meet ou Zoom. Outra forma que garante a interação entre os participantes é mais esta possibilidade de se comunicar com seus colegas. Aqui, no canto superior direito, junto ao seu nome, clique no envelope e envie o conteúdo de sua mensagem. Temos certeza que, com essas dicas, você irá aproveitar ao máximo o seu curso. Sugerimos que você faça o seu aprendizado de forma interativa. Aprenda, mas também ensine. Reparta com todos nós os seus conhecimentos. Grave vídeos. Manifeste sua opinião. Compartilhe links de algo que seja relevante para o aprendizado de todos. Tendo dúvidas, não deixe de se manifestar. Desejamos a você um excelente curso. Que juntos, possamos trocar saberes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.